Olá e sejam bem-vindos a um especialíssimo de Natal onde eu pedi a ajuda das renas, exatamente. A questão que se coloca e à qual eu pedi a ajuda para responderem é, que prenda de Natal é que tu gostavas de ter, se a pessoa que te vai oferecer tivesse até 100€? Obviamente que isto é dedicado a ciclistas, ou seja, nós como ciclistas, o que é que gostávamos de receber, se o plafo máximo fosse 100€? Aqui ficam as respostas. Em plena aula da Academia eu lancei o desafio ao pessoal que estava comigo sobre a pergunta básica, que tal como eu digo no início deste vídeo, era dizerem o que é que gostavam de receber até 100€. Ou se eles próprios fossem dar uma prenda a alguém que praticasse ciclismo e o plafo máximo fosse 100€, o que é que eles dariam ou gostavam de receber? É isto. E as respostas até me surpreenderam bastante porque foram das mais excêntricas, as mais simples e até mesmo as mais óbvias. Fiquem para ver o que é que o pessoal da Academia gostava de receber até 100€ e no final deste vídeo eu vou-vos dizer aquelas que são as minhas 10 sugestões. Sugestões para quem ainda está aflito à procura de dar a prenda à pessoa que pratica ciclismo lá em casa. Olha aqui este. Um selinho da marca Bontrager, a Elos. É bom. Dizem. Três punhos do AliExpress. Três? Três. Umas lobas de verão, para preparar a época. Uma francesinha. Isto com 100 euros ao bom jantar. Pode ser um bom bike fit que o pessoal bem precisa. Num sítio de costume. Eu olhava a bicicleta. O que é que eu vou meter aqui com 100 euros? Isto só se for um raio para a minha bicicleta. Não, pensa, a questão é, tu conheces alguém que pratica ciclismo e vais gastar no máximo 100€ para lhe dar uma prenda. Um capacete. Olha, agora para ela, lá vais, uma revisão. Completa. Uma gola para o inverno também é uma grande prenda. Toda a gente devia ter uma. Uma bolsa de selim. O que é que eu gostava de receber? Geis. Barrinhas. Quero 100 euros. Se eu for para dar de prenda, eu gostava de receber um capacete de cor-de-rosa. Chega para trás, está muito perto. Um capacete de cor-de-rosa. Era o que eu gostava de receber. E as luvas, isso tudo? As luvas já são cor-de-rosa. Falta só, se calhar, mais um kit de meias com o troco. Puta. Tá? Não? Se calhar é melhor dois. É melhor dois. Senão um kit só só dá para usar uma vez. Assim que posso usar sábado e domingo. Eu fico na dúvida é se um capacete de cor-de-rosa ainda há troco para comprar as meias. Aquilo que eu pedi. Uns óculos. Uns óculos. Já disseram óculos. Tens de dizer outra coisa qualquer. Outra coisa? Umas luvas. Já disseram óculos, portanto. Já disseram luvas. Então se calhar o problema de ficar para o último é complicado. As pastilhas de travão. Umas pastilhas de travão é... É a mesma... É a mesma... É a mesma... Umas pastilhas de travão. Umas pastilhas de travão. Não é? Que acho que foi das melhores coisinhas que eu comprei até hoje. E com 100 paus. Ainda traz troco para uns chicletes. Ou umas meninas para o Kevin. É isto que agora finalmente então muito rapidamente eu vou-vos dar aquelas são as minhas 10 dicas para a prenda até 100€. O teto máximo são 100€. Este ano fomos mãos largas. Eu fui mãos largas porque este ano andámos todos... Para evitar a recessão económica temos que comprar. Então sem nenhuma ordem especial eu vou-vos embaralhar aqui as 10 prendas que eu recomendo e cá vai. Luvas. Também foi dito esta. Para verão e inverno luva é aquela coisa que o ciclista, do principiante ao mais experiente, está sempre a precisar. Portanto, umas luvas caem sempre bem nas mainhas. GPS. E pá, um GPS até 100€. Ainda recentemente fizemos um review deste pequeno GPS da IGP Sport. Sendo esta a pessoa mais barata. E eu achei para aquele ciclista que está a começar na estrada agora e que ainda não me faz... Isto é importante. Se fizer BTT este GPS, não. O irmão mais velho, que custa quase o dobro, mas é uma excelente ferramenta. Mas para aquele ciclista que começou pela estrada e está a investir aqui em umas coisas, é pá, se vocês tiverem 75 ou 80 paus que é o que ele custa, está aqui uma excelente, excelente prenda. Bolsa de ferramentas. Também foi falada, evidentemente. Se vocês derem uma EVOC igual à minha, vocês vão estar a dar um Rolls Royce das bolsas ao ciclista aí de casa ou àquele ciclista de quem vocês gostam. Uma bolsa. Excelente. Curiosamente, também falaram, eu tinha posto uma gola. Igual a esta, por exemplo. Uma gola é uma coisa que no inverno nós utilizamos, como eu utilizo agora, para fazer isto, ou no verão. Há aquele pessoal que utiliza assim por causa do suor e também para parecer o André Agassi. Bomba. É pá, dá sempre por jeito, pá, andamos com uma bomba. Agora, uma dica. Se o ciclista em causa praticar estrada, certifiquem-se que a bomba é adequada a rodas de estrada. Qual é a diferença? Há bombas que não alcançam a pressão necessária para um pneu de estrada. Quanto mais pequena, melhor. De preferência que dê para os dois tipos de válvulas e tenham atenção a esta particularidade de se for para a estrada. Aquela que por acaso foi a minha escolha. É pá, uma luzinha traseira. São carotas. Tendo em conta o tamanho da coisa, são carotas, não é? Mas se vocês gastarem 60 paus numa Bontrager Flare, para mim, das melhores luzes que existem no mercado, para pôr atrás e para garantir a segurança, para garantir que somos bem vistos quando estamos a rolar na estrada. Um kit de limpeza. Das coisas que as pessoas mais nos têm perguntado é Pedro, onde é que tu arranjaste esse kit de limpeza? Pá, aquilo é fantástico. Um balzinho com tudo lá direitinho. Espetáculo. E se utilizares mesmo o líquido dele, ainda ficas com a mão, com um cheirinho agradável no final. Está aqui um balde de limpeza espetacular. Uns punhos. É pá, uns Easy Grip de cores variadas são sempre uma boa oferta para o pessoal que faz BTT. Easy Grip cores variadas. É pá, eu duvido que um gajo que pratica BTT não goste de receber meia dúzia de punhos de cores variadas. É pá, está aí uma prenda do Caraças, baratinha. 20 paus, não é? Nem precisas de ir. Se quiseres mesmo gastar, gastar ali os 100 paus, compras 5 pares. É? Dá para 2 ou 3 anos. A não ser que ele queira tocar com várias frequências, não é necessidade. É pá, e agora aqui uma inusitada. Uma muito, muito inusitada. Que eu vi e que eu próprio pedi para o Natal ou para os meus anos. A Decathlon tem umas mochilas para ciclismo impecáveis. Que dá para pôr sapatinho, capacete, os gays, os óculos. É pá, a mochila é do Caraças. E ainda ficas com troco para comprar umas meias para o Kevin. É pá, é do Caraças. E por último, puxando a brasa à minha sardinha, que eu não podia deixar de ser. É pá, fica a bica. The last but not the least. Já de boa. Eu desejo a todos um excelente Natal. De certos que ainda me vão ver por aqui, mas fica aqui. Foram as prendas de Natal para os aflitos de última hora. Eu volto no próximo. Fui. Dá de comer às renas. Tchau, tchau, tchau.